O grupo 2, o grupo da morte, tem o Corinthians, que joga contra o São Lourenço, provavelmente. E o técnico Tite está montando a equipe que pega o São Lourenço pela Libertadores. A agenda do Corinthians para os próximos jogos é uma agenda muito complicada. São Lourenço, quinta-feira, começa com as suas notações aí. Palmeiras, domingo, clássico pelo Campeonato Paulista, decisão no estadual. E o São Paulo, de novo pela Libertadores, na próxima quarta-feira. Dois clássicos na sequência, né? E agora há pouco, o meio campo de Adson concedeu uma entrevista coletiva. A gente vai mostrar pra vocês. Esse é o jogo muito duro contra o São Lourenço. A gente precisa da vitória, porque a gente precisa fazer uma boa pontuação pra terminar bem aí. Pra depois ter a vantagem de jogar em casa. Então, não tem nada de deixar a outra equipe ganhar pra favorecer a outra. Isso aí é fora de questão aqui na nossa equipe. Mas, Jadson, é inegável que a situação do Corinthians na Libertadores é uma situação mais confortável. O equipe tá perto da classificação. E no domingo, tem o semifinal do Paulistão? Não, acho que a gente tem que pensar primeiro no São Lourenço. Não tem nada garantido. Claro que a nossa situação é muito confortável. Mas a gente não tá classificado ainda. Então, a gente tem que fazer mais uma boa partida. Continuar com a nossa invencibilidade dentro de casa, que isso é importante. Então, a gente vai pra conseguir a vitória contra o São Lourenço. Então, jogador de qualidade que sempre tem ajudado a nossa equipe. Claro que faz falta, mas o Wagner Love é um grande jogador também. Tem entrado, tem nos ajudado. Eu acho que a nossa equipe tem que passar confiança pra ele, os jogadores que estiverem ali, pra ele ganhar confiança. E porque futebol ele tem, tem condições de ajudar a gente com gols também. Então, tomara que ele possa ajudar a gente nesses jogos que ele tem.